Música Então, o que é que se passa? Estou tão triste Ouvi dizer que hoje é o último ateliê Pois é Mas tive uma ideia Vamos convidar todos os nossos amigos a fazer uma grande festa Ei, iupi, bola, vamos lá Olá meninas e meninas Continuamos a celebrar os sabores de perdição E hoje vai ser o último workshop que eu vou fazer com vocês Espero que tenham gostado ao longo dos tempos É hora de fazermos um organizador de lápis Cada um fará ao seu gosto Eu vou apenas fazer um exemplo Hoje vamos precisar de uma capinha protetora Vou buscar o vosso avental ou a vossa bata Para nos protegermos das tintas Mãos à obra Para fazer os nossos organizadores de lápis Eu hoje escolhi materiais que vou reaproveitar São rolos de diferentes tamanhos Podem fazer com rolos de papel higiênico Que tenham em casa Ou outro material, caixas Caixas de cereais, pacotes de leite Eu vou fazer um exemplo com estes rolos E vamos fazer pinturas Gostam de pinturas? Têm guachas em casa? Vamos proteger a nossa mesa Vou colocar aqui uns jornais Mas não se distraiam a ler as notícias Já são antigas E o que é que vamos precisar? Temos o jornal na mesa Temos os nossos rolos Os nossos guachas E aqui a minha paleta de cores Que eu utilizo numa caixa de ovos Em este caso em duas caixas de ovos Que assim está sempre pronto a usar É uma forma de reaproveitarem também As caixinhas dos ovos Vamos colocar aqui Vamos necessitar de água limpa Eu já estou aqui preparado Preparados dois copinhos Vamos ter sempre pelo menos dois copos de água Que é para utilizarmos um copo Sempre com água limpa Para colocar nas tintas E o outro para lavar os pincéis Vamos também ter aqui um rolo de papel de cozinha Ou uns guardanapos Para irem limpando aquilo que for necessário Muito precisamos mais Para podermos pintar Precisamos de pincéis Eu vou também colocar aqui uma pipeta Para ir tirando água para as nossas tintas Mas se não estiverem em casa Só melhor o pincel E podem ter sempre o pincel limpo para juntar à água E para já é o que necessitamos E para já é o que necessitamos Para este exemplo Que vocês depois em casa Podem fazer com a vossa criatividade Assim vos guiar Este rolo eu reparo que está aqui um bocadinho rasgado mas não faz mal porque eu não quero este rolo tão alto eu vou cortá-lo e é isso que vou começar por fazer para este processo de cortar cartão tenham atenção porque será necessário uma tesoura mais forte e terão que pedir ajuda a um adulto então eu vou tirar aproximadamente 5 cm ou talvez mais vamos ver aqui só para quantos centímetros eu estou a tirar 5 vamos tirar 6 centímetros vamos tentar acertar um pouco as pontas este rolo eu também vou cortá-lo porque será talvez útil para colocar coisas mais pequeninas como por exemplo a fia, a borracha e se nós tivermos um rolo desta altura não conseguimos ir buscar então vamos cortá-lo ao meio ao meio da vertical agora aqui está e vamos passar à pintura eu vou escolher o amarelo o amarelo que é uma cor de primária como vocês sabem e coloco um bocadinho de tinta e vou misturar água pouca água umas gotinhas apenas e agora eu vou escolher aqui um pincel um pouco largo já que eu vou pintar toda a área dos rolos e vou pintar os 3 rolos de amarelo misturo bem a tinta e vamos começar por este vamos então pintar vamos ter que passar a tinta algumas vezes vamos passar primeiro um animalzinho para deixar a folha amarelo e caso não queiram pintar podem optar por forrar com uma folha amarela se quiserem fazer este quiser ou de outra cor se quiserem fazer ao vosso gosto tenta espalhar bem a tinta para não ficar aos montinhos vamos deixar secar muito bem e temos os nossos rolos completamente secos e 3 rolos amarelos fazem-me lembrar um bonequinho que vocês conhecem lá em casa ou vários bonecos porque são uma família gigante são os mínimos é isso mesmo vamos transformar estes rolos que serão o nosso organizador de lápis em mínimos para começar vamos fazer-lhes uma roupinha vamos fazer-lhes uma cacau começar aqui por este rolo mais largo vou medir a sua altura e vejo que ele tem 8,5 cm neste caso eu vou fazer uma roupinha com 4 cm de altura e para fazer a roupa eu escolhi este filtro azul que poderá ser sempre pintado copulado com cartelinas com filtro com eva o material que vocês tiverem em casa vamos medir 5 cm e desta vez não utilizamos o lápis utilizamos o marcador para que se note 5 cm e vamos unir esta largura terá que ser para dar a volta a todo o rolo portanto vamos colocar aqui 35 cm e o que sobrar cortamos vamos já cortar a nossa tira de tecido será o macacão do mamãe vamos experimentar experimentar a roupinha temos tecido para dar toda a sua volta e vamos cortar para o restante mas antes disso vamos fazer apenas uma tira azul vamos achar o meio que serão os 15 cm e marcar 2 cm para cada lado o mesmo cá em baixo achamos o meio são os 15 cm e vamos marcar 2 cm para cada lado e vamos unir vamos unir com o marcador preto não faz mal porque depois vamos vesti-lo com o outro lado do tecido então este é o nosso meio a nossa parte de frente do macacão agora vamos marcar aqui um centímetro e meio deste lado e um centímetro e meio a fundo também nestes traços a mesma coisa um e meio um e meio e vamos unir e vamos unir podemos unir a linha toda ou ir até aqui só ao centro que encontramos não importa porque estão apenas medidas e vamos utilizar o pano do outro lado o filtro então o que é que temos aqui marcado temos 3 tiras um retângulo e 3 tiras outra vez e o que nós vamos precisar é desta primeira tira esta não precisamos vamos precisar desta tira esta a mesma coisa não precisamos e precisamos desta e o centro também ou seja vamos cortar e retirar este retângulo e este retângulo se quiserem vesti-lo com uma roupa mais pequenina é só dar menos altura e ficar mais pequena vamos virar aqui assim e podemos experimentar a sua roupinha gostam? é a primeira parte vamos já colá-la podem utilizar a cola que tiverem em casa titulo ou cola quente neste caso a cola para tecido neste caso eu vou utilizar a cola quente e vou colocar aqui em todo o tecido do lado que tem o marcador para que não se veja vamos começar vamos começar por colar o centro bem junto à base e depois vamos colando a toda a sua volta quando as duas partes se juntarem vamos ver o que sobra e vamos cortar as pontas unir bem para que não se note a junção agora aqui está então o nosso no meio mínimo vamos fazer o mesmo para estes dois rolos sendo que a medida da roupa deste boneco terá de ser maior mais alta e se o outro marcarmos 5 centímetros aqui vamos marcar 8 centímetros não é tão largo portanto não vamos precisar de 30 centímetros vamos colocar só 20 centímetros então temos 8 centímetros na altura da roupa do nosso boneco e 20 centímetros na sua largura e unimos e depois vamos voltar a fazer o mesmo acharam-lhe que serão os 10 centímetros e marcar 2 centímetros para cada lado e aí recado será 8, 12 vamos unir e vamos também marcar aqui 1 centímetro e meio e 1 centímetro e meio da parte de baixo e vamos unir lembro que não importa podemos passar à vontade por cima do retângulo que achámos ao meio porque vamos virar o filtro e trabalhar com o outro mais uma vez lembro que este não é necessário e este também não é necessário por isso vamos cortar por aqui sugiro que guardam todos estes bocadinhos que não estão a ser utilizados porque futuramente poderão precisar para qualquer atividade agora aqui está temos a roupinha para o nosso menino sabemos também que vai sobrar o filtro cá atrás e depois vamos cortar para já pôr cola do lado do marcador temos que começar a pôr só no meio e depois ir colocando pouco a pouco bem junto à base reparem que eu não estou a pôr cola até à ponta porque eu vou ter que cortar quando as duas partes se unirem atenção para trabalharem com cola quente em casa tem de pedir ajuda a um adulto e vamos cortar as partes que sobram e temos a roupa do nosso segundo vamos vestir o mais pequenino que se este fosse mais largo ainda sobrá vamos cortar o nosso filtro desta vez como este menino é tão pequenino neste caso eu cortei o rolo com 5 centímetros vou-lhe fazer uma roupinha só de 2 centímetros e vou deixar a largura com uns 20 centímetros na mesma cor porque o diâmetro é mais ou menos 2 centímetros 2 centímetros unimos já sabem que esta largura é de 25 centímetros e agora terá vamos encontrar outra vez o meio 10 ou seja marcamos 8 12 em cima e em baixo unimos e vamos marcar apenas 5 milímetros em baixo e 5 milímetros em cima vai ser uma tira muito fininha 5 milímetros em baixo e em cima e unimos não precisamos desta zona nem desta o resto é para cortar começamos por cortar a parte nudeira agora aqui está a nossa roupinha mais pequenina vamos fazer a mesma coisa colocar cola no meio bem junto à base e agora colocar cola num lado das tiras e no outro e depois cortaremos o que sobra vamos dar então os 3 mínimos com a roupinha vestida tirando se me interessa os pedacinhos mais pequeninos que tem cola para o lixo os restantes guardam-se e agora vamos fazer o olho e o olho será branquinho vamos desenhá-lo este mínimo terá apenas isto é ao vosso gosto terá apenas um olho eu vou deixar esta união olha aqui está agora vamos fazer a parte de fora dos olhos que poderá também ser com uma colagem de cartolina preta ou égua neste caso eu vou utilizar eba e vou colocar este olho em cima da eba e marcar para depois colocar vamos trabalhar um bocado de vez já tenho aqui um vou cortar aqui só que eu não quero colá-lo por cima um do outro eu quero que se veja apenas à sua volta e por isso eu vou desenhar o olho mais pequeno cá dentro vou deixar aqui e vou retirar esta parte dentro vou cortar para isso posso dobrar tirar um bocadinho para conseguir colocar a tesoura lá dentro agora aqui está agora sim já aparece um olho e vou fazer o mesmo para os restantes olhos e vou desenhar os olhos mais pequenos cá dentro abrir e subir a parte branca consegue ver fazer a mesma coisa já está aqui está falta apenas vamos cortar e retirar a parte de dentro e agora vou lavar as mãos vamos agora colar as duas partes dos olhos já sabem podem usar a vossa cola de tubo cola líquida cola de tecido a tiverem em casa depois se for preciso acerta ligeiramente e vamos agora aplicar os olhos nos bonecos poderia deixar vos escolher se conseguisse ouvir a vossa voz vamos a neste vou fazer um pequeno de cola e aplicamos o olho que pode ficar um bocadinho saído da altura mas os olhos não são só brancos vamos ter que com o marcador fazer e neste vamos fazer apenas se preferirem podem também com a Eva ainda fazer um com círculos em preto e com o álbum falta a boca falta a parte preta do oco e voltamos a utilizar a nossa mira Eva vamos agora marcar 25 centímetros com uma altura de 2 centímetros e para os outros bastam 20 centímetros e este boneco mais pequenino vai ter uma altura inferior vamos marcar apenas um centímetro com uns 20 de largura igual e vamos cortar vamos colar pode ficar junto à parte de cima ou até um bocadinho mais alta para esconder qualquer defeito que o rolo tenha aqui está se não gostarem de ver a parte de dentro em cartão poderão utilizar uma folha colorida ou uma folha branca e tapar eu vou lançar para a base vou arranjar um cartão qualquer tipo apenas para fazer a base dos nossos bonequinhos é exatamente desta forma que eu vou desenhar aqui com o material que quiser utilizar para forrar podem medir ou podem apenas colocar a vossa base e marcá-la e vamos cortar e vamos precisar tapar os laterais que no caso do meu cartão tenham centímetro e vamos cortar e vamos colar eu vou começar por aqui para que os cantos fiquem todos iguais sem corte agora que está a nossa base prontinha vamos colocar os nossos mini almas vamos colar vamos colar a sua base aqui está e chega assim a hora de nos despedirmos vamos ter de ir embora vamos ter de despedir mas eu nunca disse o meu nome e agora vou dizer eu sou o Tintas eu sou a flor sou linda chega disso agora e tu és eu sou o Tintas e gostamos tanto 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 de estar com vocês em casa agora vamos todos cantar aquela música que vocês já sabem lá em casa sim pode ser muitas pessoas dizem estudar estudar então vamos todos um dois três gosto de cantar e dançar gosto de estudar comer e dormir comer e divertir tchau até à próxima na minha parte poder dizer tchau foi um gosto enorme estar com vocês nestes dias muito obrigada pelo convite à Câmara Municipal de Castelo Branco e até à próxima sejam felizes